Então, ontem a gente viu que era proteína, tal, mais a definição. Então, hoje vamos falar um pouco aí do método de Keldon. O método de Keldon é o mais usual, o mais utilizado ainda. Ele é bem chato e bem demorado. Mas, mesmo assim, atualmente ele ainda é o mais utilizado. Só lembrando que as proteínas são formadas por diversos aminoácidos que se ligam um ao outro através de ligações peptínicas. Cada vez que é sintetizado, sai uma água, vai chamar síntese por desidratação. E cada vez que é quebrado, entra uma água, chama-se hidrólise, quando quebra. Aqui é a fórmula que a gente viu ontem, né? Amina, porque tem um NH2. Ácido, porque tem um ácido carboxílico, dupla OH. Esse Hzinho é simplesmente porque o carbono faz quatro ligações. E aqui embaixo o R. Então, esse R é o que vai variar. No caso da cisteína, esse R vai ser essa molécula aqui. No caso da glutamina, esse R é essa molécula aqui. Esse aqui de baixo. Esse aqui de baixo, isso lá. Está vendo? Esse aqui é o que está lá em cima. C, dupla OH e NH3. Pronto. No caso da cisteína, CH2SH. No caso da glutamina, CH2CH2C, dupla OH e H2N. No caso da arginina, o R é essa molécula aqui. CH2CH2CH2, NH, C, NH2, NH2. Então, esse R é o que varia. No caso aqui, nós temos quatro aminoácidos ligados. Ainda não é. Pode chamar de oligo. O mais certo aqui é oligo-perpetídeo. Porque tem poucos, né? Poli-perpetídeos acima de 10, vamos dizer assim. E depois, acima de 20, proteínas. Então, aqui uma composição de uma proteína já, né? Vários aminoácidos ligados. Vários aminoácidos. Às vezes, um aminoácido se liga ao outro. Daí vai formando o quê? As duplas ligações. Então, vários aminoácidos ligados aí. Uma proteína simples só vai ter aminoácidos. Numa proteína conjugada, além do aminoácido, podemos ter outras coisas. O licoproteínas vai ter o quê? Glicose. Glicídeo. O lipoproteínas vai ter lipídio e o fosfoproteínas vai ter fósforo. E as estruturas globulares, exemplo. Albuminas e mioglobina. Algumas proteínas são fibrosas. Exemplo, colágeno. Essa aqui é redonda. Essa aqui é comprida. Então, forma uma fibra comprida, tá vendo? Colágeno é fibrose. Comprida. Conjugadas à hemoglobina, que tem aqui. Aqui um ferro. Um grupo de ferro, tá vendo? Então, não é só aminoácido. É aminoácido e ferro por meio. Por isso que é conjugada, né? Tem compostos não aminoácidos. Nesse caso, o ferro. Funções. A gente viu que tem, ontem, né? Diversas funções estruturais. Por exemplo, colágeno. Urso. Deu para passar violão aqui. Proteínas que armazenam. Ferritina armazena ferro. Hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína que está dentro do glóbulo vermelho do sangue. Transporta oxigênio. Hormônio. Hormônio de crescimento é uma proteína. Quase todas as enzimas são proteínas. Nutricional, forma, músculo, né? Pele, ósseos. Ósseos não, mas pele, músculo, né? E agente protetores e monoglobulina. Lembramos o quê? O sistema imune é formado por proteína. Por isso que a pessoa que está bem alimentada tem um sistema imune bem o quê? Bem reforçado, porque os anticorpos são proteínas. Quanto à solubilidade. Hidrofílica, que gosta de água. Ponoalbumina. Hidrofóbica, que não gosta de água. Não é solúvel em água. As proteínas da membrana plasmática. Conteúdo em alimento muito variável. Mas que tem todos os aminoácidos são as de origem animal. E dentre os vegetais, as leguminosas são as melhores. De longe, muito melhor que os cereais. Ou frutas e verduras. Então, as leguminosas, ervilha, soja, lentilha, feijão. São ótimas fontes de proteína. E já partindo, porque a gente tinha parado ontem, né? Determinação. Vamos ver primeiro o método do Keldon. Mas, além dele, tem diversos outros. Método do Biureto. Biureto, muito famoso. Depois, método do Bradford. Tá lá embaixo, o Bradford. A gente vai ver também hoje. Absorção no UV. Florescência também, que permite ver os aminoácidos aromáticos. Arginina e tirosina. Desculpa, triptofano. Esse aqui é o triptofano. Arginina e lisina. Triptofano. Tirosina. Bem, enfim. Vamos primeiro aqui no primeiro, no vermelhinho. O Keldon. O mais utilizado, tá bom? O mais utilizado de longe. Bem, o cientista Keldon, John Keldon, viveu entre 1849 e 1900, desenvolvendo em 1883 o processo básico que ele determina nitrogênio orgânico total. Que depois a gente converte para proteínas. Basicamente, três grandes etapas. Digestão na presença de ácido sulfúrico a 350 ou 400 graus Celsius, tendo sempre um catalisador. Porque se não tiver esse catalisador, essa aqui teria que ser a 500 ou 600 graus. Então, o catalisador é para poder trabalhar nessa temperatura. Imagina sem ele, né? Depois, neutralização e destilação. Então, primeiro uma digestão, depois uma destilação. Por último, uma titulação. E daí, tem que fazer as contas, porque você vai achar nitrogênio através de uma multiplicação. Normalmente, por 6,25, transforma no teor de nitrogênio e no proteína matematicamente. Então, aqui, nesse caso. A proteína sempre vai ser hidrolisada com ácido sulfúrico concentrado. Mais K2SO4 a uma temperatura alta. Isso aqui é o que eu tinha falado. O K2SO4 permite com que a gente trabalhe a 337. Sem o K2SO4, teremos que trabalhar a mais de 400 graus. Ou seja, ele auxilia para que possamos trabalhar nessa temperatura em vez dessa. E, nesse caso, o catalisador é o sulfato de combre. Então, também é acrescentado aqui, o sulfato de combre. K2SO4. Tudo isso aqui vai ferver ali a 337 graus. Aqui, no nosso digestor. Nosso digestor. Tudo bem? Vamos ver. Keldon. Digestor de Keldon. Antes da digestão, o alimento vai estar dentro de um papelzinho. Após a digestão, não sobra nada. 337 graus, né? Não sobrou nada. Só uma substância um pouco azulada. Essa substância a gente vai colocar aqui. E vai o quê? Também vamos esquentar isso daqui. Porém, na presença do hidroxysódio. Então, aquece isso aqui. Ele vai destilar. O que ele vai destilar? Ele vai vir aqui. E. Vai cair aqui para o seu outro lado. E. E. Vai ocorrer uma sequência de reações. Ou seja, o NOH vai reagir com sulfato de sódio que vai ser formado. Mais água. Daí. O NOH se une ao... Não sei o quê. O hidroxysidiboro, né? Formando borato de amônia lá no final. Então, são duas reações aí que vão ocorrer durante a nossa destilação. Mas o que foi acrescentado? Foi acrescentado esse azul aqui, mais NOH, hidroxys de sódio. É o que foi acrescentado. Então, ocorre uma reação intermediária. Mas lá no fundo, lá no outro frasco, o que vai cair lá? O que vai chegar lá é o borato de amônia. O borato de amônia é o que vai chegar lá no final da destilação. Feita a destilação, a gente pega o destilado que vai estar aqui embaixo. E titula ele com o quê? Com ácido clorídrico. Então, aqui na bureta, HCl. Lá embaixo, o borato de amônia. Faz essa titulação e vê o quê? Quantos ml foram gastos para ocorrer a neutralização. O ponto de viragem é quando o pH que estava 4,2. Não, que estava 8,9, né? 8,9 cai para 4,2. Ou seja, é baseado na equivalência entre o conteúdo de nitrogênio da nossa amostra e o HCl. O HCl é o ácido clorídrico. Se ele é um ácido, ele vai o quê? Diminuir o pH. Por quê? Porque a gente tinha colocado hidroxil sóde. Então, agora a gente vai diminuir. Vai o quê? Neutralizar. Como é essa neutralização? Por polometria, né? Então, colocamos aqui o titulante. No nosso caso, o ácido clorídrico. Obviamente, é uma solução com uma concentração já conhecida. Lá embaixo, que vai estar a nossa amostra já... Já o quê? Já digerida e já destilada. Nessa amostra, acrescentamos um indicador que vai fornecer exatamente o ponto de equivalência entre o titulante, o ácido clorídrico, e a nossa amostra lá embaixo. Depois tem que fazer todas as contas, né? Porque não vamos entrar em detalhe também, senão... Então, o resumo é esse. Digestão. Primeira etapa que a gente viu lá na frente. A amostra, mais ácido sulfúrico, 350 a 400 graus, mais o catalisador. Se colocar aquela outra substância, consegue trabalhar 337 graus, um pouco menor. Se não colocar, se for só o catalisador, tem que trabalhar um pouco, o pétodo um pouco mais alto. Depois, neutralização, hidróxido e sódio, mais destilação. Por último, titulação com ácido clorídrico e conversão. Essa conversão, que é as contas, que a gente vai ver agora. Conforme a gente vai gastando um ácido clorídrico, um equivalente, um equivalente do nitrogênio. E vai fazer uma série de reação aí, de contas químicas. Para chegarmos à conclusão de quanto ele gastou do HCl na titulação, o volume gasto, vai ser proporcional à quantidade de nitrogênio da nossa amostra. porque, de novo, na titulação, é utilizado o HCl. Então, aqui em cima, aqui em cima vai o HCl, lá embaixo eu mostro. Dependendo de quanto ele gastar de HCl, ele vai chegar numa proporção do que tem de nitrogênio. Daí, para ele transformar esse nitrogênio em proteína, é que ele faz essa continha aqui. 100 gramas de proteína, normalmente, normalmente, tem 16 gramas de nitrogênio. Uma grama de nitrogênio vai ter X de proteínas, ou seja, 6,25. Então, normalmente, ele encontra o teor de nitrogênio, daí ele multiplica por 6,25 para obter o teor de proteína. Certo? Isso, normalmente. Se ele estiver trabalhando com carne ou ovo, tudo bem. Se ele estiver com leite, multiplica por 6,38. Com trigo, 5,33. No final, tá achando nitrogênio, multiplica por esse fator, vai ter proteína. Por que varia um pouco? Porque leite tem um pouco menos, 15,7. Trigo tem um pouco mais, 18,17. Arroz, 19. Soja, 18. Ovo e carne, que é o padrão, 16. Então, essa é a conta lá no final. Peraí, tem algumas vantagens e desvantagens do Keldon. A gente já vai ver ele em detalhe, já. Então, ele mede nitrogênio orgânico total, não apenas o nitrogênio. Desvantagem. Às vezes, da proteína. Às vezes, tem algum nitrogênio ali que não é da proteína. Daí, ele acaba entrando nessa... Demorado, utiliza agentes corrosivos. A gente viu lá. Ácido sulfúrico, ácido clorídrico, e o próprio hidroxessódeo, são corrosivos. Vantagem. Aplica a todos os alimentos, relativamente simples, não é tão caro, mas tem que ter o digestor, que é o primeiro bloco lá, que a gente vai ver daqui a pouco. É um método oficial para determinação de proteínas, é o método da AOAC e vem sendo modificado para análise em microgramas. Então, um minutinho só. Esse é o... Um minutinho só. O computador abri aqui. Um minutinho só. Um minutinho só. Obrigado. Obrigado. Então, aqui ele utilizou o ácido sulfúrico e o catalisador, ele utilizou sulfato de cobre e o sulfato de potássio. Conforme a gente tenha visto lá, um é o catalisador, os dois são catalisadores, mas um deles é para não precisar trabalhar 400, poder trabalhar 330, 340. Solução de hidróxido de sódio é 40%, titulou com ácido bórico. Solução indicadora lá no final, não, desculpa, titulou lá no final com ácido clorídrico 0,02 molar. Então, tudo isso aí foi utilizado. Michael Jackson. E aí Música Depois, deixa eu só me dar uma palavra que eu acho que é para aumentar o ponto de ebulição do ácido sulfúrico. E catalisar na primeira etapa? É, ele na realidade, ele é para aumentar o ponto de ebulição do ácido sulfúrico, eu acho. Eu acho, eu tenho certeza. Porque todo mundo, esses aparelhos, na realidade, o povo às vezes compra um aparelho desse, ele acha que ele vai pôr água no aparelho e aí o aparelho vai chegar a 400 graus. Entendeu? Exatamente. O que acontece? É, então, aí a gente tinha, era para isso que eu servia. Aí eu tinha que falar, não, que vai ficar a 400 graus, é o reagente que você vai pôr lá dentro. Entendeu? Aí, se eu não me engano, ele chega, os catalisadores, porque eu acho que era mais de um, sei lá, eu, não lembro. Eles eram colocados para chegar a 400 graus, porque eu acho que a digestão tinha que ser a 400 graus. Eu, ah, não lembro, bem da verdade, não lembro. Isso faz sentido, faz sentido. Isso era feito, eu só vi isso aí feito em água, na realidade, que isso era aplicado para fazer digestão numa metodologia. Nem tinha esse sistema automático, para mim isso é automático, esse digestor lindo maravilhoso que o senhor mostrou. O digestor era antigo, né, e era feito para análise de água, na Sabesp, é feito, né, na Sabesp, não sei como é feito hoje, mas era feito na Sabesp e na CETESB, né. Para análise de água é um método também oficial e necessário, eles são obrigados a fazer, né. Mas eu acho que esse catalisador é colocado para aumentar a temperatura a 400 graus, tenho certeza. Ele ia confirmar. É, faz sentido, porque, obviamente, a 100 graus a água já evapora, imagina 400, não ia sobrar nada ali, né. Então, deve ser isso mesmo. Mas, como ele põe dois, deve ser um para aumentar e o outro para segurar, não sei, porque, ó, é dois, né, que ele está fazendo. É, deve dar um ponto específico, é isso mesmo, é isso mesmo, deve chegar numa... E a porcentagem que põe deve dar uma temperatura ideal, eu entendi, é, é isso aí. Os métodos são muito estudados, né, é, deve ser, eles vão para poder dosar essa temperatura aí, né, um aumenta, o outro deve diminuir um pouco, não sei, mas são esses dois aqui. É, então, desculpe interromper, eu só estou pontuando, é, eu só estou pontuando, porque, às vezes, a pessoa, se eu já estava pontuando isso, isso é muito importante, porque, às vezes, a pessoa pega o... o... o aparelho e acha que é o aparelho que chega na temperatura. O aparelho, não, ele controla, mas que chega na temperatura é o reagente que você põe lá dentro, né, é isso aí. Exatamente, e, obviamente, colocar só água, né, se for só o ácido sulfúrico e... Só o ácido sulfúrico com a amostra, não sei o ponto de punição, mas, provavelmente, assim, já o já evaporou tudo, daí eles é o que, um segura, né, é o que mantém ali, exatamente. Bem pontuado. Obrigada. Bem pontuado. Lembrava, só não lembrava disso. Ai, ai, ai. A gente vai passando tempo e vai esquecer. É, também não lembro. É, isso aí é método, é só ler, igual receita de bolo, né. Exatamente, exatamente. É. Bem, então, para pesar a amostra, normalmente, esse papelzinho, né, acho que é um tipo de um papel manteiga aí. Aqui parece que ela está trabalhando com queijo, né, talvez um queijo ralado, não sei, mas parece que é um queijo, né, isso aqui. E o delas já está até misturado, mistura catalítica, já está. E pouquíssima amostra, viu, ó, só 100 miligramas, né. Por isso que, às vezes, eles falam de microqueldra, ou microqueldra, porque permite trabalhar com uma amostra menor ainda. Só 100 miligramas. Enquanto lá para gordura, a gente usava 5 gramas, para fibra era 2 gramas, aqui, miligramas. Marcou. 2 gramas. Então vai mais mistura catalítica, essa vai bastante, ó, 2 gramas. Mais do que a própria amostra. A amostra é 100 miligramas. Aqui que já está os dois lá misturado, né, bastante, ó, 2 gramas. 2 gramas. Pesou tudo, já está, então, tudo ali no palcozinho, né, fez um tipo de um, enrola ele, sobre ele mesmo, né, tipo de um travesseirinho, assim, vamos dizer. Coloca ali no próprio balãozinho, o ácido sulfúrico, é bastante antigo também, ó, 3,5 ml. Esse é meio das antigas também, ó, um digestor adaptado ali, né. Um digestorzinho bem adaptado, bem, tem uns aparelhos aqui. Esse aqui, não, bem adaptado. Nada muito moderno, né, simplesmente um aquecedor lá embaixo, igual esse aqui. Uma latinha ali, para aguentar tudo isso. Parou o vídeo, professor. Parou o vídeo. É. Parou o vídeo na pipetagem. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu reduzir. 5 ml do ácido bórico. Aqui ela já está preparando o destilador, que já é a segunda etapa. Enquanto ele está lá na primeira etapa, ela já vai preparando aqui a segunda. E aí, o ácido bórico. Aí, o ácido bórico. Aí, o ácido bórico. É. E aí, o ácido bórico. Então, isso aqui já é o resultado ali da primeira etapa, né? Temperatura altíssima, deixa resfriar. Adicionar um pouquinho de água. Então, aquele 200 miligramas de proteína está aqui dentro. Agora, leva para o aparelho de distinção. Aqui já é o destilador antigo, aquele que está lá no fundo, né? Isso. Esse já é meio específico também para... Aqui já é o destilador, no caso. O destilador já é moderno. Tem água lá dentro. Ele vai destilar aquela amostra, vai cair aqui. E aqui já... Adiciona... Aí que adicionou, você viu? Adicionou ali o... O hidróxido de sódio. 40%, 8 a 10 ml. Adicionou aqui, hidróxido de sódio. Meu aparelho vai arrastar tudo isso? Para o LMR que já vai ter 5 ml de ácido bórico. Com duas a quatro gotas do indicador. E vai formando o borato de amônio. E vai formando o borato de amônio. E vai transformando a cloração que era vermelha do ácido bórico, no verde do borato de amônio. Feito isso, daí sim ela vem para a última parte. Titulação com ácido clorídrico. Vou voltar aqui. Então recolher o destilado aqui no L. Esse destilado tem o borato de amônio. E vai para a última parte. Aqui sim, destila com ácido clorídrico 0,02 ml. E obviamente, anota quanto foi gasto do ácido clorídrico. Está sendo gasto do ácido clorídrico. Daí, transforma esse ml que gasto. Joga naquelas formulinhas lá e... Multiplica por 6,25 para obter o teor de proteínas. Aí virou. Eu vou falar um pouco... Então... Só mais um aqui. Só mais um aqui. OK. Muito bem. Desculpe. Olá, meu nome é Valmir, eu sou o gerente de aplicações da Tecnal. Estamos aqui hoje para falar da determinação de nitrogênio pelo método de Kildow. Esse aqui já é um sistema mais moderno, mais sofisticado, caríssimo também, para comprar tudo. Tem diversos blocos de gestores, não é aquele sistema raiz que a gente tinha uns tempos atrás. É um sistema caro também, mas enfim, é mais sofisticado. Esse método foi proposto pelo dinamarquês Johann Gustav Kildow em 1883. E desde então é um dos principais métodos para a determinação de nitrogênio e proteína aceitos mundialmente. Ele é composto por três etapas, digestão, destilação e titulação. A primeira etapa da análise é a digestão. Ela é conduzida dentro de um bloco digestor, ou bloco de aquecimento. Dentro desse bloco, a amostra é digerida, é transformada a uma temperatura de 400 graus em nitrogênio amoniacal. Durante a digestão, são produzidos gases provenientes do aquecimento do ácido sulfúrico. Esses gases são ácidos e devem ser tratados adequadamente. No nosso caso, utilizamos um sistema de tratamento de gases, constituído de um scrubber e uma galeria exaustora, que faz a sucção e tratamento desses gases. O scrubber é abastecido por água, e essa água é quem faz a diluição dos gases. Porém, para evitar desperdícios, um sistema de válvula faz com que a água entre apenas no momento em que ela é realmente necessária. O scrubber possui dois canais de vácuo, possibilitando a utilização de até dois blocos digestores ao mesmo tempo. A tecnal possui dois tipos de blocos, o micro e o macro. O micro é mais apropriado para amostras sólidas e quando se quer analisar muitas provas de cada vez. O bloco macro é mais apropriado para amostras líquidas ou amostras que requerem uma quantidade maior, por conta da representatividade. Os dois blocos são apropriados para análise de nitrogênio e possuem galerias e extratoras próprias. Para garantir que os gases da digestão não saiam para o ambiente. A segunda etapa desta análise é a destilação. Ela é conduzida no destilador de nitrogênio, que é um equipamento que funciona pelo sistema de arraste a vapor. A amostra digerida pelo bloco de gestor é transferida diretamente para o destilador de nitrogênio. Onde a adição de hidróxido de sódio transforma o nitrogênio amoniacal, sulfato de amônio, em hidróxido de amônio. Após a adição de hidróxido de sódio e consequente geração de hidróxido de amônio, o equipamento de destilação é acionado, a caldeira é aquecida e o vapor gerado carrega todo o hidróxido de amônio através do sistema, conduzindo-o até o Erlenmeyer, que já deve conter ácido bórico com uma mistura indicadora para que possa depois proceder com a titulação. Todo esse processo de destilação é conduzido dentro de um equipamento com geração de vapor. E como podem ver, não se pode permitir nenhum tipo de vazamento, até que não fabrica seu destilador com extremo cuidado, porque sabe que cada detalhe importa em uma análise como esta. A terceira e última etapa dessa análise é a titulação. Nela, o produto formado entre o ácido bórico e o hidróxido de amônio, ou seja, o tetraborato de amônio, é titulado como ácido sulfúrico ou clorídrico, nas concentrações entre 0,1 e 0,2 molar. Para essa análise também é utilizada uma mistura de indicadores, cujo intuito é indicar o ponto final da titulação e também se você passou do ponto durante a titulação. Chegamos ao final da nossa apresentação e esperamos que tenham gostado. Para maiores esclarecimentos, procure pela Tecnão. Então é isso, né? Não sei se ficou mais claro, mas primeira etapa de gestão, Segunda, destilação, destila-se amônia na presença da solução de NH4, NH4, terceira etapa, titulação. Amônia liberada, é coletada ali na solução de ácido bórico, isso daqui ainda na destilação. Daí sim, na titulação, vamos ter a formação do cloreto de amônia mais ácido bórico. Aí, tem algumas modificações. Aqui, exatamente o que você tinha falado. Então, sulfato de potássio. Então, sulfato de potássio que aumenta a temperatura do ácido sulfúrico durante a digestão. Exatamente o que você tinha falado. Daí vai ter vários, né? Às vezes utiliza outros catalisadores aí, se for. Não lembrava direito, mas lembrei mais ou menos. É isso aí. É, tem um monte de manha nessas análises, né? Precisa... Só com rotina que a gente acaba decorando isso. Sim, porque tem vários catalisadores, né? Por exemplo, óxido de selênio, sulfato de cobre e sulfato de potássio. Tem uma tendência atual de utilizar esses daqui, ó. Cobre, pouco eficiente. Óxidos de metais com mercúrio, mais eficiente, mas forma-se o complexo entre o mercúrio e a amônia. Selênio é feito mais rápido que o mercúrio, mas pode levar algumas pernas de nitrogênio. E se usado em excesso, deixa a temperatura ficar mais alta. Então, o sulfato de potássio é o que aumenta, né? Eleva a temperatura, a debolição do ácido sulfúrico. E o ácido bórico, geralmente utiliza-se 2 a 4%. Vantagem, desvantagem, a gente já tinha visto, né? Demorado. Gera resíduo. No próprio ali, ele já tem um sisteminha aqui que segura o vapor, filtra tudo. Regentes perigosos. Mas é oficial. Adaptável para pequenas quantidades. A moça utilizou 200 miligramas, né? Simples, barato. Relativamente, né? Bem, esse foi o que? Agora, vamos entrar... No biureto. Bem, tem o Dumas. O Dumas é cromatografia gasosa, tá bom? Então, não vamos entrar em detalhes, mas no Dumas utiliza-se cromatografia gasosa. Antes de colocar no cromatógrafo, tem que fazer a pirólise a 750 graus, mais óxido de cómodo. E agora, sim, o biureto. Esse seria o segundo. O biureto... O biureto... O biureto... O que ele faz? É formado um complexo roxo entre o íon cobre quando esse íon se liga a duas cadeias, a duas moléculas peptídicas adjacentes. Ou seja, quando a gente mistura o cobre, o cobre se liga a dois aminoácidos, certo? Misturou o cobre. O cobre entra entre os aminoácidos, exatamente na ligação peptídica. E vai formando o quê? Uma coloração azul. Então, quanto mais peptídio tiver, o cobre vai entrar bem no meio das ligações e mais azul... Mais roxo vai ficar a nossa amostra. Então, cobre entrando na ligação peptídica. E, obviamente, o que o reagente do biureto vai ter? Cobre. Mas não só cobre. Além do cobre na forma de sulfato de cobre, ainda tem drogas de sódio e tartarato de sódio e potássio. Também é uma solução misturadora que corre uma reação após um... A gente vai ver daqui a pouco, mas repouso 15 a 30 minutos, faz uma filtração às vezes e depois lê a 540 nanômetros. E a necessidade, como a gente vai ler no espectrofotômetro, a necessidade de a gente fazer uma curva padrão. Ou seja, pega uma quantidade já conhecida de proteína, zero miligrama por ml, meio miligrama, uma, duas, quatro, seis, oito, até oito miligramas por ml. Pode ser uma albumina, que é uma proteína, e faz a curva padrão. Após fazer essa curva padrão, o que ocorre de composição da ureia, formação e interação entre o cobre e os aminoácidos. A gente vai ver agora em detalhe. É um método bastante específico, simples, barato, rápido. O chato é que tem que fazer a curva de calibração, sempre que é método do espectrofotômetro, a gente faz a curva, né? Porém, não é idêntica. A cor formada não é idêntica para todas as proteínas. Então, não tenho só ação. É isso daqui. Saudações a todos e a todas. Bem-vindos à aula de bioquímica dos alimentos. Hoje faremos uma reação química de identificação de proteínas pela reação de biureto. É um protocolo simples de análise qualitativa. A gente quer ver também a influência do pH sobre a estrutura molecular das proteínas. Vamos fazer uma explicação teórica, tentando deduzir a presença dos aminoácidos polares nessas proteínas, a partir dos resultados que a gente observar no nosso experimento. Vamos lá? Para essa análise, nós utilizamos produtos comerciais comuns, acessíveis, leite, ovo, gelatina sem sabor. Com o leite preparamos uma solução de 20% em água. Com a gelatina também fizemos uma solução de aproximadamente 20% em água. E com a clara do ovo também 20% numa água salgada. Se coloca uma pitada de sal na água e faz a diluição então na proporção indicada. Os reagentes dessa reação química são produtos comerciais encontrados, no caso do sulfato de cobre, em lojas de agropecuária. E a soda cáustica, em qualquer mercado, você vai encontrar. Cuidado com a soda cáustica, é um produto corrosivo. Quando colocada em água, ela libera gases tóxicos. Então procure usar uma máscara de proteção e luvas. Você vai pegar 2,5 gramas de soda cáustica e colocar em 250 ml de água. Muito cuidado que solta um gás irritante na hora que você faz a mistura. Para a solução de sulfato de cobre, você pega meio copo da água e coloca uma colher rasa de café. Uma colher, uma colher rasa de sulfato de cobre. Mistura bem. Você vai colocar 4 ml de solução em frascos ou tubos de ensaio e marcar esses frascos. C- seria o controle negativo ou branco. Aí você vai colocar só a água. É para dar uma reação negativa aí. S- seria sopa preparada na proporção de 1, uma parte de sopa para 4 partes de água. G- seria a solução de gelatina. L- a solução de leite. O- a solução de clara de ovo. Depois serão adicionados 4 ml da solução previamente preparada de hidróxido de sódio ou da soda cáustica. Todos os frascos receberão a mesma quantidade. Finalizando a reação de biureto, vamos adicionar o sulfato de cobre, 2 ml em cada frasco. A mudança de cor é praticamente imediata. A mudança de cor para o roxo evidencia a presença de proteína. No caso, as amostras de gelatina, leite e ovo. Se a cor ficou semelhante ao controle negativo com água, portanto a amostra, ela não terá proteína. No caso, a sopa. Como uma hipótese teórica para os resultados, imagine que os círculos fossem a forma 3D das proteínas em questão. Quando a gente adiciona o hidróxido de sódio na água, ele vai formar íons. É muito importante entender que o hidróxido de sódio deixa o pH da água alcalino. Quando esses íons do hidróxido de sódio entrarem em contato com os aminoácidos das proteínas, eles vão provocar uma alteração no formato 3D dessas proteínas. Com a alteração do formato das proteínas, ela começa a expor os grupos polares de seus aminoácidos. É como se ela estivesse mostrando pontos na sua estrutura que são capazes de atrair outros íons. Ao colocar o sulfato de cobre na água, ele também vai formar íons, principalmente o íon cobre 2+. Esses íons cobre vão então começar a se ligar naqueles grupos que passaram a ficar expostos por conta da ação do hidróxido de sódio. Ao se ligar, como se fosse uma espécie de ímã, a gente chama de ligação iônica, os grupos íons cobre passam a atrair aminoácidos de outras proteínas, formando então a ligação biureto. Esse agrupamento de proteínas com íons cobre ligado, alteram as propriedades fotoquímicas das substâncias em questão, por isso a modificação da cor. Então, nesse caso, ele só fez o quê? Ele só fez uma análise qualitativa. Essa tem proteína, o leite e o ovo tinha, essa não tem proteína, a sopa não tinha. Mas e para ele fazer uma análise quantitativa? Ele precisa fazer uma curvinha de calibração. Lembrando que além do sulfato de cobre, ainda adiciona o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é para deixar a molécula reativa. Então, o que é outro do biureto? O hidróxido é para deixar a manutenção. Então, o hidróxido de sódio é para deixar a manutenção. E aí, vamos lá. O hidróxido é para deixar a manutenção. Se você quiser fazer uma pergunta. O hidróxido de sódio é para deixar a manutenção e fazer uma manutenção. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto